Boa tarde galera, boa tarde pessoal, pessoal eu cheguei e passei em Wanderlândia antigamente antigamente não, até no começo do ano, a gente ia pela balsa para Marabá e para Paraupebas mas agora a empresa mudou a rota, então agora é aqui por Darcilândia, aí tu chega em Darcilândia tem um posto BR bem grande, tu entra na lateral dele e segue e viaja, vai ter só 12 km de estrada de chão, não é 280 km de estrada de chão, é 280 km de estrada, mas de chão pelo que eu perguntei no posto ali, vão ser só 12 km e provavelmente vai ter uma ponte para a gente atravessar, porque é o mesmo caminho da Buck que vamos supor eu tivesse indo para a balsa né, meu Deus, uma máquina na minha frente, uma máquina, sei lá que máquina é uma coisa mais feia gente, uma máquina mais estranha aquela ali, aí eu estou filmando aqui para vocês verem, meu Deus do céu, muito obrigada por assistir essa máquina horrorosa desse jeito, parece uma aranha gigante gente, credo pelo amor eu olhei de longe até tomei um susto, então assim pessoal, é 12 km de estrada de chão, quando eu chegar lá eu vou dar câmera de novo para vocês verem, não vai dar para filmar muito porque provavelmente vai balançar a câmera muito, mas pelo menos um pedacinho eu vou filmar para vocês verem por onde que a gente passa, a estrada aqui é um tapete muito boa, o asfalto aqui está uma maravilha, deve ser novo esse asfalto aqui, e eu não entendi porque eles fizeram tudo asfalto e deixaram 12 km só de estrada de chão, mas a gente não consegue entender né, o que aconteceu, então é isso galera, daqui a pouco eu volto mostrando mais para vocês pessoal, já vou pegar a estradinha de chão aqui ó, agora vão ser acho que 12 km de estrada de chão batido, e agora esses 12 km vai se tornar numa distância bem complicada porque, porque pelo jeito, vou segurar um pouquinho só, para não tremer tanto, para pelo menos mostrar um pouquinho para vocês, eu não sei se aqui vai ser a divisa, não é um posto, eu vou dar uma ancorada aqui nesse posto, fazer xixi que eu não aguento mais, ai olha o buraco, ai começou o tempo sortilégio, ai não Não para de ir nesse posto aqui. Precisa ir urgente no banheiro. Outra vez aqui mesmo. Estão fazendo esse posto e ficando ali dentro da gente. Olha lá. Esse cantinho aqui. Macro reinício de viagem enviada. Proibida abertura de portas da cabine, baú desigate da carreta. Boa viagem. Pessoal, vamos seguir viagem agora aqui. Graças a Deus deu tudo certo. Agora vamos continuar aqui. Está 37 graus agora. São 5 horas da tarde, 37 graus no calor. O calor está de arrepiar. Posto fiscal aqui, pessoal. Se eu soubesse que era aqui, já tinha vindo direto para cá. Não tinha parado ali no posto antes. O buraco, o buraco, o buraco é tanto. Ai, até que no meio do nada tem imposto fiscal, meu Jesus. Incrível, né? Mas se não parar, eles pegam o carro aí, ó, da fiscalização, vão atrás da gente e da maior B.O. Parei aqui no posto fiscal aqui em... Como é que é o nome aqui? Araguaí? Araguaí? Ai, olha, só vendo mesmo para crer. Olha lá, gente. A casinha. O calor é tanto, 37 graus. O cabelo está preso no coque. Boa tarde. Boa tarde. Esse lugar aqui se chama como? Como que se chama esse lugar? Esse aqui? É. Ah, não. Esse aí é pra van? Nada a ver? Só porque falaram que tem mais algum posto fiscal? Não. Ah, tá. Como é que é o nome desse lugar aqui? Aqui? Não. Atapeque. A gente tem que fazer o arágua quarenta. Não, tudo bem. Mas a cidade... Araguatins. Araguatins? Ah, tá. Araguatins, pessoal. Falei certo. Araguaí. Araguaí. Vamos ali pra limbar. Meu Deus, gente do céu. Que quente. Eu não sei. O povo daqui já deve estar acostumado, né? Mas... Eu vou falar pra vocês que não é fácil. Será que é aqui o lugar? Tem que carimbar? Meu Deus, carimba aqui? Sim. É aqui mesmo. Boa tarde. Boa tarde. Meu Deus, ajuda nós. Que quente, né? É quente. Lá... Lá no sul tá um frio. E aqui esse calorão, aí a gente chega aqui... Meu, eu tô com dor de cabeça, tô até febre. Faz a pintura, né? Aham. Pessoas antipáticas que não dão boa tarde. Tchau. Esse sim, mas o homem lá pra dar um... Dei boa tarde e não me respondeu. Uma antipatia. Com a cara que é um ranho, já não faz nada. E ainda com a cara que é feia pra gente. Só tendo incomodado mesmo. Nossa. A gente só se incomoda. Não devia existir esses postos fiscais aí. Não sei pra que isso. Inventaram o documento aqui... Que não ia existir mais postos fiscais. Só que não, né? E tu acha que eles vão perder a boquinha, né? De ganhar... Sentado assistindo televisão a tarde inteira. Porque aqui... A cada uma hora passa um caminhão. Isso aí... É aquele ditado, né? Desvio de verba. Desvio de... De verba. Gente, eu peguei uma lombada. Mas... Olha... Não tá dando pra gravar. Eu peguei uma lombada tão violenta... Que eu quase parei o caminhão. E quando eu subo nela... Voa tudo as minhas coisas. Credo. Deu certo. Carimbada a nota. Passaram o reinício. Então... Um... 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 Estrada de chão, realmente, agora, vamos adentrar nessa parte aí, ó. Eu tô conseguindo fazer uma filmagem do brejo aqui, eu acho que dá pra ver, hein? Vão ser 12 quilômetros de estrada de chão, mas ela não tá bonita, tá bom. Agora ali tem que ver como é que vai fazer, porque só tá passando um caminhão por vez. Tchau. 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 Tchau.